Poucos industriais da área automobilística conseguiram deixar uma obra literalmente tão grande quanto Walter Chrysler. De fato, além do fundador da Chrysler Corporation, ele encomendou a construção de um dos maiores e mais famosos prédios dos Estados Unidos, o edifício Chrysler em Nova York. Essa é a história da Chrysler. Walter nasceu em 2 de abril de 1875 em Walmigo, no Kansas, filho de Ana e Henry Chrysler. Foi roceiro, atendente em mercearia e vendedor de prataria antes de começar sua carreira como aprendiz de ferrovias. Graduado em mecânica e um curso de correspondência, passou alguns anos trabalhando para companhias ferroviárias, nas quais alcançou boa reputação como mecânico, sobretudo no acerto de válvulas dos motores a vapor. Foi supervisor, superintendente, mecânico mestre de divisão e mecânico mestre geral. Trabalhou para a Union Pacific, depois para a Fort Worth in Denver, no Texas, e mais tarde para a principal oficina Chicago Great Eastern, em Iowa, cidade onde hoje existe o um parque com o nome de Chrysler. Suas mudanças de emprego tinham como finalidade atuar em diversas áreas para uma visão completa da indústria ferroviária. O ponto alto de sua carreira nesse setor deu-se em Alling, um subúrbio de Pittsburgh, na Pensilvânia, onde se tornou gerente das oficinas da American Locomation Company, a AU. Foi nessa época que Chrysler começou a se interessar por automóveis. Em um salão de Chicago, gostou tanto de um modelo de carro que voltou quatro vezes ao evento para conhecê-lo melhor e acabou comprando um. Então, desmontou e montou diversas vezes para conhecer cada detalhe de seu funcionamento. Mas sua carreira automotiva começou mesmo em 1911, ao ser convidado a encontrar James Sorrell, um banqueiro que, além de diretor da Alco, era também executivo da General Motors. Sorrell pediu para Chrysler desenvolver algumas ideias para a indústria automobilística. Diante do interesse de Chrysler, arranjou-lhe um encontro com Charles Nash, então presidente da Buick Motor Company, do General Motors, que estava procurando por um chefe de produção. Chrysler deixou seu emprego na ferrovia para se tornar gerente na Buick. Lá, implotou maneiras de reduzir os custos de produção. Em 1916, William Durant, que havia fundado a General Motors em 1908, recuperou a empresa dos banqueiros para os quais havia perdido. Chrysler, que era próximo dos banqueiros, pediu demissão a Durant, mas o novo patrão foi de Nova York, a Flint, para tentar convencê-lo a continuar na Buick, fazendo uma oferta de um salário até então inimaginável, de 10 mil dólares por mês, durante três anos, mais um bônus de 500 mil dólares em ações, ao fim de cada ano. Além disso, ele reportaria diretamente a Durant, sem interferência de mais ninguém. Chrysler acertou de imediato e passou a dirigir a Buick com sucesso. Não muito depois do fim do contrato, se demitiu por não concordar com os planos de Durant para a General Motors, ao receber 10 milhões de dólares da época por suas ações da GM, Walter Donelson, um dos homens mais ricos do país. Foi então contratado pelo Chase National Bank para recuperar a Will's Overland, de Toledo, em Ohio, com um salário ainda maior do que tinha na Buick, por um milhão de dólares por ano, como vice-presidente. Lá encontrou os projetistas que passaram a ser chamados seus três mosqueteiros, todos os oriundos da Studebaker. Embora interessado em adquirir a companhia e lançar um carro com o nome de Chrysler 6, não teve sucesso e deixou-a em 1921. No ano seguinte, tentava comprar a fábrica de motores aeronáuticos da Dosenberg para produzir automóveis, mas Durant acabou pagando mais e ficou com a unidade. Chrysler não desistiu. Em 1923, obtinha o controle da Camberland Maxwell Motors Company, de Detroit, que havia acabado de se juntar com a Chalmers, da mesma cidade, criando a Maxwell Chalmers Corporation. Walter levou para lá o seu trio de projetistas. Seu primeiro novo carro, com projeto chefiado por eles, teria de ser um sedã de cinco lugares, econômico, durável e capaz de superar os 100 km por hora. O motor desenvolvido era de seis cilindros em linha de 3.3 litros, com potência de 69 cavalos. Um baita carro para os padrões da época. Entre suas inovações estava o marcador de temperatura e o motor no painel. Até então, ele ficava sob o radiador. E o motor, montado em coxias de borracha para absorver as vibrações. Os freios tinham comando hidráulico nas quatro rodas, algo então comum, apenas em automóveis de alto preço, e havia filtros de ar e óleo. Chamado de Chrysler V70 ou 6, o pioneiro da nova marca começava a ser fabricado em dezembro de 1923, com nove tipos diferentes de carroceria. O número 70 vinha da velocidade máxima em milhas por hora, equivalente a 112 km por hora. No primeiro ano de produção, foram vendidas 32 mil unidades, um recorde até então para o primeiro ano de revidade de uma marca, conseguido com bastante criatividade, caso do primeiro anúncio competitivo feito no mercado. Em 6 de janeiro de 1925, a empresa passava a ser chamada de Chrysler Corporation. Em setembro, a Chrysler comprava American Motor Body Company para a produção de carrocerias. A marca Maxwell durava até o ano seguinte, sendo substituída pelo Chrysler modelo F58, um carro mais modesto, com motor de quatro cilindros, 3 litros e 38 cavalos. No mesmo ano, surgia o Imperial E80, com seis cilindros, 4,75 litros e máxima de 180 km por hora. Depois vinha o 50 e o Imperial L80, com cilindrada aumentada para 5,1 litros e 112 cavalos de potência. O Imperial foi também o primeiro conversível da Chrysler. A empresa já era a quarta maior fábrica de carros do país em 1927, um grande salto ser considerado que três anos antes era apenas a 32ª. No ano seguinte, o banco Dylan Reed & Company, que assumia a Dodge, em 1925 tentava vender a Chrysler, que não concordava com o preço. A transação ia ouvir apenas as instalações, não os produtos. Sem fechar o negócio, o Alther lançava a marca de Soto em agosto de 1928, no mesmo mercado da Dodge. O primeiro carro da nova divisão era o 6, com motor de seis cilindros e 55 cavalos. Outra marca ganhava espaço no portfólio no mesmo ano, a Plymouth, que tinha como primeiro modelo Ford. Para ganhar confiança do público, sua velocidade o chamava de Chrysler Plymouth, e o anunciava como um projetado e construído pela própria Chrysler. Ainda em 1928, o Alther acabava comprando a Dodge sem desembolsar um centavo, mas emitindo 178 milhões em ações para os antigos proprietários, elevando ainda a Grahan, marca de caminhões Fargo. Aquele foi o mesmo grande ano para o Alther Chrysler, que adquiriu ainda a marca de caminhões Fargo, e iniciava a construção do edifício Chrysler em Nova York. Completado em dois anos sem mortes ou ferimentos graves durante a obra, com 37 andares, o edifício de 309 metros de altura foi o prédio mais alto do mundo por um ano, acabou sendo superado pelo Empire State. O empresário não parou por aí, fundou o Instituto de Engenharia Chrysler e o Departamento de Idosos, pensando tanto no aprimoramento de engenharia quanto na carreira para funcionários mais velhos. Em 1931, lançava um carro para o topo do mercado, o Chrysler Imperial CG, com motor de 8 cilindros em linha, 6 3 litros e 135 cavalos de potência, que permitia velocidade de cerca de 160 km por hora. Em uma chamativa campanha publicitária para mostrar a rigidez da carroceria do carro, um elefante era colocado sobre o teto diante do público. Em 1936, Chrysler deixa a direção da companhia para Kaufman Keller. Mesmo aposentado, Chrysler continuou inovando a encomendar para sua filha, Bernice Chrysler, o Imperial Town Car, com carroceria especial feita de alumínio. Veio a falecer em 18 de agosto de 1940 em sua casa, tendo sido enterrado no cemitério de Sleep Hollow, em Nova York. Em 1951, a montadora deu pontapé inicial na febre dos Muscle Cars, um potente motor V8 de 180 cavalos do Remy, que influenciou carros como o Dodge Charger e o Ponte X. No ano de 1970, a montadora americana chegou pela primeira vez à beira da falência. Com as pressões para produzir carros com maior autonomia, as vendas da Chrysler ficaram abaixo das rivais e a montadora dos carros potentes perdeu espaço para a indústria japonesa que chegava para o mercado norte-americano. Na década de 1980, a estrela da companhia foi o diretor executivo Anthony Lee, que lançou um slogan, se achar um carro melhor, compre. Com as vendas da série K, a montadora conseguiu pagar o empréstimo do governo em 1983. Segundo a revista Times, um dos sucessos da Chrysler foi a família de minivans iniciada em 1984 com a Playmacht Voyage. Mesmo com as dificuldades financeiras do novo milênio, a montadora se manteve à frente do segmento, com 41% do mercado americano. Em 1987, a companhia adquiriu a American Motors por 1.1 bilhão e englobou a marca Jeep, um dos desejos de Lee. O modelo Grand Cherokee permanece até hoje como símbolo da marca. No entanto, no mesmo ano, a Chrysler se envolveu em um escândalo de fraude em odômetros. A justa americana condenou a empresa por desconectar os cabos do odômetro de carros com mais de 100 mil milhas e retroceder até 400 milhas, para serem vendidos como novos. A alemã Daimler-Benz comprou a Chrysler em 1998 por 36 bilhões de dólares. Mas a união não deu certo. Nove anos depois, a Daimler-Benz se livrou da marca americana ao passar o controle para a Cerberos Capital Management. Em 20 de janeiro de 2009, a italiana Fiat revela negociações preminais para ficar com 35% da Chrysler em troca de acesso à tecnologia e mercado internacional. A Chrysler está em processo de recuperação judicial, onde o Canadá, junto ao governo norte-americano, emprestaram à empresa a soma de mais de 4,5 bilhões de dólares. E então, o que achou da história da Chrysler? Conta aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, pode se inscrever aí embaixo. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei. Se tem interesse por esse tipo de conteúdo, convido-o para se inscrever em nosso canal.